Eu recebi um, primeiramente eu recebi um telefonema do Fernando Gifuso, fazendo um primeiro contato, vendo da minha disponibilidade de conversar com o clube, depois eu tinha interesse em ficar em São Paulo, eu moro em São Paulo, fixei residência já há seis anos, trouxe a família para São Paulo, e como eu tinha interesse em ficar em São Paulo, mais próximo da família, nos últimos anos fiquei muito fora, desde 2008, Fortaleza, Rio, Criciúma, Curitiba, Rio, então, estando aqui, poderia conviver mais com a esposa, com os filhos, e, num segundo momento, o Adalberto Batista, com quem eu já tinha uma relação em função da passagem dele pelo São Paulo Futebol Clube, como vice-presidente de marketing, depois como vice-presidente de futebol, tive umas três conversas com o Adalberto por telefone, daí vim a Ribeirão para conversar com eles, com ele, tive uma reunião com ele e com o próprio Fernando, e nos acertamos, e eu vou fazer agora, amanhã, vai ser a terceira semana que nós começamos a efetivamente trabalhar pelo Botafogo. Obrigado. Obrigado.